A procura por bicicletas para exercício físico ou meio de transporte cresceu em meio à pandemia do coronavírus. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o uso das bikes facilita o distanciamento social, evitando o contágio. A Europa já reconheceu a importância do incentivo ao uso da bicicleta em trajetos urbanos. Será também uma tendência pós-pandemia? Eu converso com o ciclista Miguel La Sálvia, presidente da Comissão de Segurança no Ciclismo da cidade do Rio de Janeiro. Miguel, desde já agradeço a participação e lembrando que 3 de junho é comemorado o Dia Mundial da Bicicleta, não é isso? Sim, é verdade. Nós da comissão é que agradecemos a oportunidade cada vez mais importante da divulgação da bicicleta como transporte seguro e alternativo em termos de saúde. 3 de junho é comemorado mundialmente o Dia da Bicicleta, então é uma ótima coincidência nós conversarmos hoje. Bom, Miguel, com a pandemia, isso se torna mais comum a gente ver as pessoas circulando com bicicleta, tanto como para meio de transporte, como para estar fazendo algum tipo de exercício físico. Você acredita que isso vai ser uma tendência? Eu quero dizer, o uso da bicicleta num mundo pós-pandemia vai ser uma tendência, um número cada vez maior de pessoas usando a bicicleta ou isso, na realidade, na sua opinião, tende a diminuir? Ingrid, eu acho que essa obrigatoriedade da quarentena, esse novo momento que a sociedade se viu impingida vai mudar os hábitos. A bicicleta já tinha, por conotação, um ganho de espaço crescente em termos das cidades. Mundialmente, principalmente na Europa, a bicicleta é muito utilizada como transporte, como meio de negócio. E aqui no Rio de Janeiro, principalmente, por ser uma cidade extremamente favorável em termos de geografia e de clima, eu acho que é uma tendência que veio virar para ficar. As pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa pela quarentena, estão vendo que não são tão dependentes do automóvel e, talvez, ao voltarem à circulação, quando tiver disponível esse nosso direito de novo, eu acho que todo mundo vai valorizar o espaço aberto que a bicicleta te dá em termos de liberdade e circulação. Agora, vocês da comissão já elaboraram algum plano de mobilidade para o período de desconfinamento aqui para a cidade, Miguel? Sim, o prefeito e o governador editaram decretos de reinício das atividades normais. E uma delas, que está sendo priorizada, é a prática esportiva ao ar livre, individualmente, sem aglomeração. Então, ciclismo esportivo, a utilização da bicicleta e nós tivemos umas reuniões online também com determinadas associações de outros esportes, como o voo livre, a vela, o montanhismo, a escalada, para que cada uma delas prescrevesse um protocolo de segurança ser seguido para o seu retorno. Então, por exemplo, manutenção de distanciamento social, a bicicleta esportiva, é um esporte que te exige andar em pelotão, ou seja, você tem uma distância menor de dois metros entre ciclistas, isso não vai ser feito quando houver o retorno, quer dizer, as pessoas vão manter uma distância de 20 metros, conforme a recomendação da Organização Mundial de Saúde. A utilização de equipamentos como balaclava, uma máscara, alguma coisa do gênero, também vai ser obrigatória. Enfim, é uma nova realidade que todo mundo terá que se adequar dentro dessa nova situação que a gente vai viver. Nada melhor do que um ciclista como você para falar da realidade, das vantagens de se usar, não só como um meio de transporte, agora para a saúde também, mas para a saúde também, não é, Miguel? Com relação ao exercício físico, a pessoa deixar de ficar tão sedentária, a pessoa que geralmente trabalha sentada. Sem dúvida alguma, a bicicleta tem esse benefício em que você consegue aliar as duas coisas. Muitas empresas estão usando a bicicleta em suas logísticas de utilização, visitação a cliente, entrega de mercadoria, enfim. Agora, como esporte em si, o Rio de Janeiro é privilegiado. A gente tem uma floresta da Tijuca, que é o maior parque nacional de vegetação nativa, natural em cidade no mundo. Então, você consegue fazer um treino de montanha bastante difícil, a menos de 10 quilômetros de 4 ou 5 bairros da cidade. Então, isso é um benefício que poucos lugares você tem como isso. Agora, muitas regiões da cidade, as ciclovias ainda são insuficientes e precárias, né, Miguel? O que restringe o número de usuários? Nós temos algumas zonas da cidade, a zona oeste, a zona sul, por exemplo, são privilegiadas pela sua geografia plana e em termos de densidade, de ocupação bastante programada. Quando você vai mais para a zona norte, para a Baixada Fluminense, você tem locais que ainda têm uma grande participação de ciclistas, você vê gente pedalando na Avenida Brasil, você vê gente pedalando no começo da Via Dutra ainda dentro do estado, e em municípios que dividem ainda naquela região, colocando em risco a sua vida, a sua integridade, por conta da paixão e da necessidade de andar em duas rodas. Mas ainda é um trabalho bem grande a ser feito pelos gestores das cidades, que englobam todos esses locais, no sentido de criar condições de melhor utilização das vias e de mudança de cultura entre motoristas e ciclistas. E, na sua opinião, até que ponto as quedas e os problemas na ciclovia Niemeyer interferiram na decisão dos cariocas de pedalar? Olha, a condição da ciclovia, eu participei muito intensamente durante todas as reuniões da comissão parlamentar de inquérito, da vistoria que a Câmara fez por conta do acidente, e realmente houve uma situação atípica, que foi aquela onda vindo de baixo para cima. As condições técnicas, todos os engenheiros que passaram na comissão e deram suas declarações, isso está tudo gravado formalmente pela Câmara, foram unânimes em dizer que o projeto em si não foi o responsável pelos acidentes. Realmente, a força da natureza, naquela condição em que a onda atingiu o costão e ainda o empuxo vertical do tamanho da força que foi gerada, derrubaria qualquer tipo de projeto, mesmo que fosse uma engenharia amarrada em termos de pontes. A outro acidente foi um ônibus que caiu e uma avalanche de lama que teve uma enxurrada que também derrubaria qualquer coisa. Então, foram três situações extremamente, eu diria, de pouca sorte para o ciclista carioca, porque nós temos hoje um lugar que é uma ferramenta, é um instrumento super importante da cidade de conexão entre a Zona Oeste e a Zona Sul, em que você passa por duas comunidades enormes, que são o Rio de Gal e a Rocinha, que utilizam aquela ferramenta da ciclovia para transporte entre essas áreas e que está inutilizada, quer dizer, ainda está fechada a decisão do Tribunal de Justiça, enquanto os ciclistas colocam em segurança no meio da pista, circulando pela Niemeyer ou subindo via Joatinga, o que muita gente também não consegue por conta da dificuldade da ladeira. Para finalizar, Miguel, na sua opinião, o desrespeito ao ciclista pode ser revertido? Como estimular a boa convivência entre os carros e as bicicletas? Ingrid, eu digo que é uma mão dupla. Eu, como ciclista, eu quero que o carro passe a um metro e meio de mim, como diz a lei. Mas eu também tenho que seguir a lei ao conduzir a minha bicicleta. Eu não posso andar na calçada, eu não posso andar em velocidade fora do previsto naquela via, eu não posso furar um sinal, eu não devo andar na contramão, eu não posso andar sem meus equipamentos de segurança. Então, se todos nós nos ativermos à realidade e à legalidade, o que vai ser melhor? E ainda aquela clássica máxima de que gentileza gera gentileza. Então, quanto mais afável eu for no lidar com o motorista, mais o motorista vai ver, talvez com bons olhos, o ciclista passando. Agora, o ciclista, quando o motorista, às vezes sem querer, ele passa sem nenhuma intenção, próximo do ciclista, e o ciclista tem uma reação violenta, xinga, faz um sinal obsceno, isso já vai criando, aumentando a ira inter-classes, motorista e ciclista. E é isso que a gente tem que acabar. O mais importante é isso e vocês têm um papel fundamental da imprensa, de divulgar e criar uma cultura educativa melhor para fazer essa convivência ser mais saudável. Muito obrigada. Obrigada.